Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mostrar uns ataques insanos aqui de CV10 Com uma estratégia bem forte Que executando certinho aí, ó Não tem erro, você consegue IPT aí, ó, tranquilo Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você é novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Agradeço de coração Eu vou mostrar como foi executado, como fazer as entradas Os perigos que ele tem de utilizar esses ataques E você tendo esses cuidados aí, ó, você vai imitar bastante Espero que você goste e que possa te ajudar aí você ripar todo mundo Eu vou começar com o meu ataque aqui, ó O meu PT nesse layout aqui, ó Esse layout que eu já tinha tomado dois ataques e tinha dado duas estrelas Esse tipo de layout assim, ó, é canseiro de atacar Porque conforme a estratégia que você usa, as tropas rodam e acabam não pegando o centro de vila O pessoal tinha atacado aqui já e não tinha conseguido E eu tive uma ideia de atacar ele com drag bate O que que eu fiz aqui, ó Pra atacar com drag bate tem que tomar cuidado com tordo mago e TI múltiplo É verdade Como aqui tava TI alvo único Esse lado de baixo aqui, ó, tava de boa Dava pra utilizar o mocego aqui tranquilo Não tinha tordo mago Aí minha ideia era entrar aqui com a rainha, ó Eu entrava aqui, ó, só tava o rei Aqui, eu solto no rei aqui, ó, já distrai essas defesas O rei entra aqui, ó, pra pegar a rainha inimiga e eu entro com a rainha aqui, ó Eu entrando com a rainha, a rainha pega essas defesas e a rainha cai aqui pra dentro Pra pegar essa outra antiaérea e afunilar isso aqui, ó Pegando aqui, ó, pegando a rainha inimiga e essas defesas afunilando Eu entrei com o bonde aqui, ó, com o dragão aqui Porque eu entrando aqui Aqui já tá afunilado, não tem perigo de rodar Esse dispersou, já não atrapalhava Porque aqui, ó, eu poderia dropar os dragão aqui, ó Só tem uns balão e um dragão aqui Um bebê dragão aqui já pra pegar essas duas condições Quando o castelo saiu, que veio pro meu dragão Eu entrei com o balãozão aqui, ó Pra eu pegar essas duas defesas e o balãozão vinha pro morteiro E do morteiro o balãozão vinha pra dentro E os dragão faziam isso aqui, ó Vai dar merda isso Aí eu jogava uma fura aqui e outra aqui no meio E pegando aí, eu entrei aqui com os mocegos Eu soltei os mocegos aqui Porque essa lateral aqui, ó, não tinha torro do mago Aí eu precisei congelar só aqui, ó Eu levei dois gelos Aí os mocegos pegam essas outras defesas todinhas aqui, ó E passou o carro Se fosse um TI múltiplo Já era mais complicado Eu teria que esperar pegar a TI O dragão pegar a TI pra eu entrar com o moncego aqui, ó Mas como é alvo único, é de boa pra utilizar essa estratégia É só você ter cuidado com todo o mago Você conseguir Sempre fazer uma entrada pra você Conseguir pegar o máximo possível Ó, aqui eu entrei com o rei Já pega a rainha Porque a rainha também atrapalha Ó, aqui eu já pego a antiaérea Pego a torre arqueira e já afunilo Eu pegando essas condições, já fica afunilado, ó Aqui eu pego essa outra toda do mago com o balãozão E essa aqui com o dragão, ó Só fica uma É mesmo, ué As TI não tem perigo Porque é alvo único, o moncego tenta e rola Ó, agora eu já vou Já vou afunilar, ó Pegando aqui E a minha ideia era pegar o dispersor Mas a rainha desceu Mas o dispersor não atrapalhava muito Porque quando o dragão estiver na torre do mago O dispersor já não tem o O efeito mais, ó Ó, a rainha já afunilou Eu entrei com o dragão ali Um balão Dois balão aqui E o restante balão aqui no meio O baby já pra não deixar o dragão rodar Pros dragão virem pra cá, ó O castelo saiu Eu entrei com o balãozão Pra já pegar aquela outra defesa A torre do mago E agora eu tô afunilado aqui O dragão vem pro centro, ó Aí vindo pro centro aqui Eu uso a outra fúria Ó, e entro com o moncego Eu entrando com o moncego Eu pego essa outra anti-aérea E não tem perigo Essas tropas aqui Essas defesas Tuarqueira Tesla Anti-aérea Não dá muito dano no moncego Não! E o moncego deita e rola Tendo cuidado aqui, ó Agora eu uso os dois gelos aqui, ó Nem precisava eu ter usado esse gelo Porque a torre do mago já tava distraída com o dragão Mas eu utilizei mesmo só pra garantir Ó, os balãozão que eu peguei Eu pego balões no balãozão Ó, os balão tudo vivo, ó Olha o tanto de dragão O moncego vivo Olha aí, um PT tranquilo Esse leão já tinha segurado dois ataques E fui aí, ó Olha aí, o tanto de dragão que sobrou Balão Olha aí Dá pra PTzar de boa Você sabendo escolher o layout Tendo cuidado com todo o mago e TI Você consegue PTzar aí tranquilo Esse outro PT aqui, ó Nesse layout Do Teras Ele usou uma estratégia aí Que é uma das minhas preferidas Ele fez uma entrada Pra pegar castelo e rainha E algumas defesas Importante E finalizou com os corredores Só que Na minha opinião Ele levou muito lançador E pouco corredor E também ele cometeu alguns erros Não! Principalmente aqui, ó Ele o funilou aqui com o Baby Dá pra funilar de boa Ele entrou com o Golem Uma P.E.K.K.A. e 10 lançadores Aqui, ó E o Rei e a Rainha Usou o balãozão O que que eu fosse Eu faria? Afundava aqui com o Baby Soltaria a P.E.K.K.A. aqui, ó Pra P.E.K.K.A. pegar Essa mina de ouro E vir pra cá Entrava com o Golem e o carro E entrava com 5 ou 6 lançadores E o carro E o bonde Entrava tudo pra dentro Você não é tão bom assim Só que ele usou muito rog É muito lançador E pouco rogs Mas a ideia é essa aí Eu ia fazer uma entrada Pra pegar a Rainha e o Castelo Senão dá merda Ataque com o Corredor e o Balãozão Tem que pegar a Rainha e o Castelo E ele entrou aqui Jogou um pulo aqui, ó E pegou toda Essas defesas E ele dropou os rogs aqui, ó Outro erro que eu achei que ele cometeu Porque ele soltou todos os rogs Nessa torrequeira E como é assim, ó Tem essas outras defesas aqui pra fora Sempre é bom soltar um pouco aqui Um pouco no canhão E um pouco aqui, ó Porque pegando essa torrequeira Esse bonde aqui e esse aqui, ó Fica melhor pra você curar E quando ele chegar aqui Eles vêm pra cá, ó Aí cura aqui de novo E vai curando o Torre do Mago E Torre de Bomba E aqui, ó Como ele não afunilou essa torrequeira Um pouco de rogs rodou pra fora E um pouco veio aqui pra ir pro centro Ó, se você tem esse cuidado aí, ó Dá pra você petersar E a estratégia aqui é uma das minhas preferidas É muito forte e bem de boa Ó, afunilando ali, ó Tá vendo? Entrou com o Golem O Rei e a Rainha E entrou com a Peca A Peca deveria ser aqui, ó Só tava a Peca A Peca pegava essas condições aqui, ó E o Balãozão também Que não entendi Porque o Balãozão demora A abrir o muro Eu acho que o K seria melhor Mas um Rodou muito O Balãozão rodou Rodou alguns lançadores Mas entrou muita tropa pra dentro aqui, ó A Peca, o Golem E ele vai conseguir Vai conseguir pegar o Castelo E o E a Rainha vai pegar as TI Pegou todas as TI E Uma X-Besta Aqui, ó Como o Balãozão abriu Ele pegou Lançador, ó Tá vendo? Ele entrou tudo nessa torrequeira Porra, pelo Ó Cura, ó Cura em torre de Mago Porque o pessoal sempre coloca a bomba gigante assim Tá vendo? Pra a bomba dar o dano E o Mago irritar aí Olha aí, ó Tá vendo? No do Morteiro, ó O que vai acontecer, ó Se ele solta um pouco aqui Na hora de iniciar o ataque Não tinha rodado Ó, o tanto de Rogos que rodou E um pouco veio pra cá, ó Ó, tá vendo? Que aqueles Rogos rodou Se ele solta um pouco aqui, ó Não teria acontecido isso Ficou bem puxado Ó, curou ali de novo Ó, na torre de bomba Ele deu sorte que a Rainha pegou essa outra torre de bomba aqui Ou fosse Tinha dado merda Não, nada a ver, irmão Se não tivesse pegado essa torre de bomba Eu acho que não teria dado, não Porque Ficou muito pouco os Rogos Quando ficou essa arqueira viva E limpeza também, ó Tá vendo? Como ele levou muito lançador Cadê a limpeza? Sempre quando você for usar assim Leva alguns três Quatro da arqueirinha E uns três Goblins Pra você soltar Igual tem essas minas Esses coletores Os Goblins pegam rapidão E não tem perigo de dar FaceTime Você entendeu, velho? Ele conseguiu PTzal Ficou bem pouco os Rogos vivos Mas o ataque foi top Esse ataque é muito forte Eu tive alguns errinhos aí, ó Mas se você conseguiu pegar a Rainha e o Castelo Igual a entrada dele pegou duas TI Aí foi GG Mas se ele não pega O tanto de defesa que ele pegou Eu acho que ele teria dado merda Mas você pode utilizar aí, cara É muito forte Essa estratégia é uma das minhas preferidas Só dar umas correções aí Nas tropas aqui, ó Leva menos lançador Exatamente E leva algumas limpezas E na hora de dropar o Rogos Não solta tudo junto Solta Pelo menos em três linhas Que é GG Então é isso aí, ó Só você treinar O importante é você fazer tropa e treinar Não adianta você ver que você não é acostumado a usar estratégia Você vê no vídeo e vai querer usar na guerra No push aí, ó Aí você vai fazer merda e vai ficar brabo Treinar Se você não é acostumado a usar Pedra e desafio no seu clã Treinar, executar Depois você usa É, tá bom Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau